Segundo a informação de hoje, São Paulo inicia a entrega de um novo lote de mais 10 milhões de doses da vacina do Butantan. Estamos entregando hoje e complementando amanhã pela manhã, um milhão de doses da vacina do Butantan. Hoje já entregamos 800 mil doses, amanhã pela manhã mais 200 mil doses, totalizando um milhão de novas doses para o PNI, Programa Nacional de Imunização. Até o final de agosto, quero voltar aqui a reafirmar, vamos entregar 100 milhões de doses da vacina do Butantan para a vacinação do Brasil, para o Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde. E aí completamos 30 dias antes do prazo previsto, que era de 30 de setembro, nós estaremos complementando a entrega de 100 milhões de doses da vacina do Butantan. E a partir de agora, as entregas serão feitas sempre às segundas, quartas e sextas-feiras. E se pudermos, até com menor prazo ainda. Mas é uma série, eu diria, histórica de entregas de vacinas do Butantan para o Programa Nacional de Imunização, até completarmos, repito, 100 milhões de doses da vacina. Dimas Covas, presidente do Instituto Butantan, dará mais detalhes a respeito da entrega e da produção da vacina do Butantan.